A fase do jogo... Excelente agora aqui este promenor Vai ainda com a bola, grande trabalho agora aqui Também excelente em termos defensivos No caso foi David Rego Mas grandes promenores por parte do Duarte Cunha Saída de Tomás Peixoto São jogadores diferentes naturalmente Não há dois jogadores iguais Mas em termos técnicos, ela por ali agora... Igual da abordagem do guardaio do Porto Ali o Duarte Cunha, né? O Duarte Cunha também entrou bem, fez uma boa jogada Um jogador também habilidoso Irreverente também Parece ser um... Esse Porto está muito bem servido de extremos Saiu um, fez uma excelente primeira parte E agora entrou o Duarte Cunha também Começa bem essa segunda parte E também muito bem Duarte Cunha neste arranque de segundo tempo Já o tinhas sublinhado Mas o Futebol do Porto De forma diferente, claro está Mas continua a criar muito perigo pelo lado direito Como na primeira parte E agora Duarte Cunha pode fazer mais um golo E está feito aos 57 minutos O capitão, agora capitão do Futebol do Porto A fazer o quinto golo da partida E acrescentar mais um golo de vantagem então para os Dragões Lançado na segunda parte E já fez por merecer este golo Sim, fez por merecer Começou muito bem a segunda parte É um jogador interessante, viu Thiago? Esse miúdo imprime uma velocidade no jogo Muito difícil nos adversários controlar Agora partindo da esquerda para dentro Conseguiu fazer uma combinação Sempre acreditando no lance E com o controle da bola Conseguiu esperar o guarda-rede sair Então estou aqui no canto Super consciente, super tranquilo E muito bem, muito bem O jogador aí se tem em conta E uma posição que o Porto me fartura Sempre mais precioso E mantiveram o mesmo nível Com muita qualidade e velocidade Com aquilo que se espera ali no último terço do ataque Porto, não quer dizer que não haja valor Ainda há pouco falávamos Duarte Cunha no jogo do Porto Entrando a segunda parte E entrar com tudo Mais puxada aí O Eduardo Cunha a fazer o segundo da conta individual O sexto para a equipa azul e branca E aí o Duarte Cunha também a mostrar que é bom Não só com os pés, mas também com a cabeça E fazer mais um gol na sua conta pessoal O sexto do futebol com o Bidoporto O futebol também A furar agora aqui A furar agora aqui Duarte Cunha tentava servir ali Mateus Melo Até poderia ir Continuar a incursão em termos individuais Se calhar até teria mais espaço para isso Mas naturalmente também Queria jogar com um companheiro de equipa Matar também já tinha sido assinalável uma infração Não sei se fora do jogo Ou aquela recepção poderá ter ido ao braço Eu gosto também da forma como o Duarte Cunha Ele ataca o lance É característica dele Ele não espera a jogada acontecer Ele vai de encontro a bola E quando é assim Ele cria dificuldade para quem está a defender Interessantíssimo por menor Desse jovem avançado também Aí vemos ali na zona central Agora